Bati pra fora, bora batir, negou o seu... Bureta... Gol... 12 minutos jogados da etapa complementar Uma cobrança com maestria, atirou no golo, atirou no golo, atirou no golo, atirou no golo Colasso do Breda, desconto no Vamburgo 2 para a equipe do Internacional, 1 para o Novo Hamburgo Colasso para a parada, Breda, capa e golinha no Fernando Que cobrança de falta O Novo Hamburgo revela alguns jogadores interessantes e de qualidade O Breda foi pra bola, perna direita, ângulo direito Um belo gol aquele estádio do Vale Um belo gol!